Os casos de estupro voltaram a crescer no Brasil no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, quando ocorreu uma subnotificação durante o isolamento social. E foi mais rigoroso. E de acordo com o levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de estupros em geral e de vulneráveis, tendo a mulher como vítima, cresceu 8,3%, passando de 24,674 nos primeiros seis meses de 2020 para 26.709 neste ano. É um número considerável, né? E assustador. O levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esses são os números que eu trouxe para vocês. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora, a partir de agora, com a advogada doutora Júlia Nunes no Explica Pra Gente. E está no ar. Muito bem, um assunto muito delicado, mas um assunto muito pertinente e importante para ser debatido praticamente todos os dias, na sua casa, nas esquinas, com os colegas, com os amigos, com a família. E nós vamos sempre trazer essas informações aqui com a doutora Júlia, que tem ajudado em muitas pessoas, inclusive, a entender e aceitar, inclusive, que você tem direitos a buscar ajuda e não se calar. Doutora Júlia, primeiro, boa tarde, é um prazer ter a convicção aqui. Muito boa tarde, Nilson. Me assusta quando eu vejo os números gritantes de um ano para o outro. E a gente fala sobre esses números, que são números que foram ocorridos ou que foram reclamados, mas ainda existem os números daqueles que não aparecem, que são as subnotificações que ficam por baixo dos panos pelas mulheres que têm medo, ou os filhos, ou as crianças, como nós vimos o caso agora desse... Agora há pouco nós trouxemos uma garota que desde os quatro anos era amosada. Esses números assustam. E a pandemia, ela causou, então, esse impacto maior pela convivência dentro de casa? Foi isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Sem dúvida nenhuma. Os números que falam são alarmantes, deixam a gente com o coração acelerado, amedrontado, mas não condiz com a realidade. Os estudos comprovam que mais de 52% das mulheres não vão à delegacia formalizar a denúncia, quiçá quando se fala criança. E o caso de hoje é uma realidade. Uma criança que passou 10 anos aí, escondendo e sem ter seus direitos respeitados. A verdade é que não é só o medo que faz com que a criança não conte. A verdade é a falta de apoio, principalmente dos familiares irresponsáveis em resguardar a segurança dessa criança. A criança não tem só medo do agressor. A criança tem medo de ser descredibilizada. A criança tem medo de contar e sair como mentirosa. E isso tem que ser modificado. A gente tem que fazer estudos e entrar dentro das casas para poder modificar essa realidade com a responsabilidade, inclusive, daquele que deveria cuidar, proteger e tomar conhecimento desses crimes cometidos dentro do lar. E quando se fala de pandemia, é óbvio que os números mais que duplicaram. Por quê? Porque houve um aumento do convívio familiar. Se antes o agressor, ele passava 8 horas em casa, que era o momento que ele chegava cansado e ia dormir, agora ele passa muito mais tempo. Ou porque ele está trabalhando dentro de casa, ou porque ele está desempregado. Quando está desempregado, a situação ainda é pior, porque, querendo ou não, a condição econômica, aquele negócio de dinheiro não traz felicidade para ninguém. Uma verdade. Mas a falta dele traz muito transtorno. E houve, nesse contexto também, uma ingestão de álcool em entorpecentes muito maior do que o comum. Então, se eu estou em casa, eu posso beber mais, nada justifica a violência nem contra a mulher, muito menos contra a criança. Mas todos esses fatores, através de pesquisas, trouxeram para a gente que as crianças estão sendo, sim, molestadas, abusadas e estupradas dentro da sua própria casa. Eu uso sempre essa expressão, doutora Júlia, que é o chamado gritos do silêncio. Que as crianças estão gritando, mas sem poder falar, com medo, enfim, pelo domínio do abusador, que geralmente é uma pessoa do qual a criança deveria ter, ou tem até um carinho, ou os tem como heróis, não é? Quando, na verdade, é o próprio abusador. Às vezes, o pai, o enteado, o tio, o irmão, alguém próximo dele que deveria proteger, quando, na verdade, não faz isso. Acaba... Mais de 70% dos casos de violência contra a criança e o adolescente, o agressor está dentro do seu convívio familiar. Então, é sim o padrasto, é o irmão, é o tio, é o próprio pai que não sabe respeitar a criança, certo? É o vizinho. Existe também, como aconteceu o caso de Rio Largo, que inúmeras meninas foram violentadas, é uma autoridade, sempre alguém próximo, que normalmente tem uma imagem impecável para esconder toda a criminalidade e maldade frente a essa criança. A questão de ser próximo, em momento nenhum, tira a responsabilidade quanto a... Ah, é pai, então não vai molestar, é pai, então não vai estuprar de jeito nenhum. Nós temos que estar atentos a todo tempo aos comportamentos, às atitudes, ao meio, tanto da criança quanto do adulto. A gente tem as perguntas que nós vamos trazer agora, mas... Doutora Júlia, como mulher, e pela experiência que a senhora tem de vários casos que já acompanhou, as pessoas, por exemplo, o pai e a mãe, é a falta do diálogo, esse momento hoje que nós estamos vivendo, nessa correria, a gente acaba ficando praticamente deixando os filhos como se fossem invisíveis, não prestando atenção nos sinais que eles nos passam do que está acontecendo com eles. Seria esse o grande motivo, então, dessas crianças não terem rapidamente, a serem praticamente entendidas do que está acontecendo e buscar ajuda através das pessoas que poderiam protegê-las? Um dos motivos, acredite que, infelizmente, a vítima de violência, quando criança, muitas vezes, nem sabe que está sendo vítima de violência. Então, ela vê o comportamento como se fosse uma forma de amor, como se fosse uma forma de cuidado, até que ela vai crescendo e vai identificando que aquele comportamento é um comportamento reprovável pela sociedade. Então, essa questão inicial da criança não saber, e a mãe, o avó, o responsável, quem quer que seja, esteja desatento a essa atitude, é sim um dos fatores. Mas existem muitos outros. Existem crianças que são ameaçadas para não falar, existem mães e responsáveis que são coniventes, acredite. Nós tivemos um caso que muito indignou e chateou a gente, que a mãe, inclusive, responde conjuntamente, porque ela sabia, a filha contava, mas ela dizia que a filha era mentirosa. E outro caso que foi muito pior, há muitos anos atrás, é que a filha adolescente contava que estava sendo molestada pelo padrasto e ela dizia que era porque ela seduzia ele. Então, é sim a falta do responsável, seja pela atenção, ou seja por credibilizar, ou seja responsável, que é doente, tão quanto o seu agressor, que não protege sua criança em casa. Perfeito. Vamos lá, então. Vamos abrir espaço, então, para que as pessoas possam fazer perguntas aqui para a doutora Júlia, não explica para a gente de hoje. Vamos ver, quem faz a pergunta para a doutora Júlia hoje é a Cleonice Costa, da Ponta Verde. Ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, como é que eu posso identificar que uma criança sofreu violência sexual? Existem diversas formas para poder identificar que a sua criança modificou. Ela modifica comportamentos, ela modifica a fala, ela já tem um despertar maior para a sexualidade, ela tem medo daquele agressor, ela não quer mais ficar, ela tem medo do escuro, ela volta a fazer xixi na cama. E o principal, se você está vendo a sua criança modificar qualquer tipo de relação, você deve sentar e conversar, ou procurar uma orientação profissional, principalmente um psicólogo, para que ele possa desenhar e identificar. Se for uma criança que já consegue se expressar, a partir dos sete anos, principalmente, pergunte diretamente o que é que estava acontecendo com essa relação. Obviamente, sem colocar peso na conversa, sem colocar culpa na conversa, ou como se fosse algo errado. Simplesmente converse, pergunte, esteja atento. É isso que tem que ser feito. Você fala esse peso que coloca para a criança, e a criança acaba cada vez mais ficando introspectiva, é quando o pai pergunta, o que você estava fazendo de errado, hein? Quem estava com você? Você já coloca essa inquisição dele com a culpa total na criança, e a criança, como já está assustada e amedrontada, a tendência dela é dizer, é negar sempre tudo isso. É isso? Exatamente. Tinha que ganhar a confiança da criança para que ela pudesse contar o que está acontecendo. É, a criança e o louco nunca têm credibilidade. Então, a forma como você falar agressiva faz com que ela tenha medo de você para lhe contar uma ação. Tanto é que muitas vítimas de violência, inclusive o caso que vocês apresentaram hoje, ela contou para a tia. Por que não contou para a mãe? Então, é necessário que a gente converse sem apontar. O que está acontecendo? Por que você modificou? Tem alguma coisa? Eu tenho uma menina em casa de oito anos, e eu acredito que ela nunca tenha sido vítima de violência, mas todas as vezes que eu chego em casa, eu conto a ela. Você sabe que você pode me contar absolutamente tudo, porque se existir um problema, a gente vai resolver juntas. E é esse diálogo que tem que ter. Não é passar a mão, não. Porque o dia que a criança fizer algo errado, a gente deve repreender e educar. Mas a gente deve ouvir e ficar atento aos chamados. Esse negócio, o que você fez de errado? Por que você está sentando pé na aberta? Por que você fez xixi na cama? Agora você está de... Você sempre ficou com ele, agora você não quer mais ficar com o seu problema. Então, isso é dengo, muito o que diz, né? Isso é dengo. Isso tudo é uma forma errada demais e que os responsáveis precisam entender, principalmente que além do erro que ele está fazendo com a criança, ele pode responder se houver qualquer tipo de conivência. E acreditar no que a criança estiver dizendo, né? Muito. Não existe uma criança que seja totalmente... Como é que descobre muito também que a criança está sendo vítima de violência sexual dentro das escolas? Por quê? Porque ela ficou muito retraída ou ela é muito agressiva. Às vezes, nem só de violência sexual, pode ser de violência física. As crianças, elas colocam para fora o que elas veem. Ela não aprendeu uma palavra sem alguém ter dito. Então, observar até a fala da criança. Qual foi o termo utilizado por essa criança? Porque até para chamar as partes íntimas, a criança tem uma palavra específica que ela aprendeu quando era muito pequena. Então, essa atenção é necessária. Os colégios e os psicólogos também dos colégios estão atentos, seja ele da rede pública ou privada, mas a conversa e o diálogo, colégio é para educar, é também. Mas a educação primordial é dentro da minha casa. Não repreender, mas conversar e tentar entender. Ouviu? Respeita a fala. Ah, mas eu acho que ele nunca poderia ter feito isso. A maioria dos agressores, principalmente os que violentam crianças e pessoas com deficiências psicológicas, eles são perfeitos para a sociedade. Muitas vezes acontece dentro até de líderes religiosos. Quantos casos nós não vimos por aí de autoridades? Autoridades que falam sobre a fé, autoridades que falam sobre o amor de Cristo e têm coragem de violentar uma criança. Então, aquela imagem é imagem perfeita que a gente deve ter um cuidado, sim, mas que a gente deve estar atento, principalmente, ao dentro da minha casa, o meu lar e a criança. Se houver por parte da criança alguma mentira, através do acompanhamento, a gente vai descobrir. Tem casos que acontecem que a criança, infelizmente, envolvida por tudo o meio, acaba contando uma história, muitas vezes influenciada por uma terceira pessoa. A criança não vai inventar uma história dessa pesada do nada. Então, normalmente, influenciada. Mas existe o judiciário, as autoridades policiais e a rede de apoio para poder identificar se é uma verdade ou uma mentira. Acontece que, a maioria das vezes, é uma verdade absoluta, infelizmente. Pois é. Vamos ouvir as crianças. Olha, vamos lá, vamos então para a segunda pergunta, então, dos telespectadores. Quem faz a pergunta é a Daniele Cristina da Serraria. Ela pergunta, doutora Júlia, como agir diante de um possível caso de abuso sexual? Tem pessoas também que, às vezes, acabam detectando e acabam com medo junto com a criança também e não agem, e aí o abuso continua. Muito medo. A obrigação imediata, o que você tem que fazer de imediato é pegar a sua criança e procurar a delegacia. Hoje, nós temos em Maceió a delegada doutora Adriana, que tem um atendimento humanizado e especializado dentro da delegacia dela, que eu não conheço no Brasil inteiro. Doutora Adriana Gusmão. Muito, muito. O atendimento dela e o cuidado e preocupação dela com a criança e a equipe dela é gigantesco. Então, você descobriu, seu filho lhe contou, vai para a delegacia. O que é que acontece? Muitos pais, principalmente pais, que violentam os seus filhos e deixando claro para as pessoas que estão em casa que não são só as meninas que são vítimas de violência sexual. Existem inúmeros meninos que estão sendo abusados. E para a criança pequena e masculina, tem muito mais medo de contar o que aconteceu, principalmente porque se sente culpado, se sente sujo, se sente errado. Então, o menino tem mais dificuldade do que a menina para contar. Descobriu qualquer coisa, qualquer... Não tenha medo do pai, não. Ah, porque ele disse que se eu denunciar ele, vai entrar com a ação comigo porque é uma mentira, vai provar que é uma mentira e eu que vou perder a guarda do meu filho, eu vou responder por alienação parental. Nós temos um caso aqui em Alagoas de uma médica de Aracaju que teve o seu filho violentado e ele foi para a delegacia e, infelizmente, apesar de nós acreditarmos que ocorreu realmente, não existiam danos físicos. E aí o camarada foi ingressar com a ação contrária. Não existe ação contrária, você tem obrigação de cumprir com o seu papel como mãe, e formalizar a denúncia. É uma criança que está contando. Se a criança está contando, roga para uma autoridade escutá-la para poder identificar. Sem medo da rebordosa. O principal é você garantir a segurança do seu filho. O seu filho, o seu neto, está acima de qualquer coisa, inclusive acima de mim e de você. Então, não tema. Exige os seus direitos, porque eu garanto, esse caso específico é 1 em 99%, porque existem pessoas que sabem, identificam, investigam e conseguem chegar ao agressor para que ele possa ser preso, como ocorreu hoje a prisão. Muito bem. Doutora Júlia, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Isso é muito importante, essa forma de a gente prestar serviço e trazer também essa forma de encorajar, de empoderar essas pessoas, sejam homens, mulheres, enfim, meninos, quando eu falo dos meninos, que talvez estejam também sendo abusados, para que eles possam contar, para que ele confie. Por isso, como a doutora Júlia diz, você precisa ganhar a confiança do seu filho, da sua filha. É muito importante, porque ele não pode ter medo de você. Ele sabe que ao contar qualquer coisa que aconteça, seja boa ou ruim, você vai apoiá-lo. É assim que você tem que fazer. Senão, ele vai continuar sendo abusado, sem você saber, até que o pior aconteça. Importante. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre aqui no programa. Wilson, muito obrigada a vocês. Sempre temos muito pesados, mas que a população entenda que existem autoridades e associações que podem ajudar, não só a AME, como outras, para acolher essas vítimas. Atenta aos comportamentos. Se o filho não quer ter contato, seu namorado novo, não força, respeita e identifica, para que a gente possa, no futuro, ter um mundo melhor e mais seguro. Se Deus quiser, esse ano termina, como você disse, sem mais problemas graves, como o que aconteceu hoje. Vamos torcer e vamos rezar bastante. Doutora Júlia, um abraço. Um beijo grande, boa semana, bom final de semana, bom descanso. Doutora Júlia Nunes, se você quiser entrar em contato com a doutora Júlia Nunes, está aqui, arroba Júlia Nunes, underline mulher, tá? Arroba Júlia Nunes, underline mulher, vai lá, ela é muito solista, você pode trazer informações, pode até trazer até assuntos, a serem debatidos aqui, no Explica Pra Gente, tá? Pode sugerir pra ela assuntos, que também são muito importantes, serão debatidos aqui, nas nossas reuniões de pauta, do nosso fenômeno, fica alerta, tá bom? Muito bem. Tchau.